Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai voltar na trilha da Macumba. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora no canal, mano, já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Eu tô postando dois vídeos por dia. E já deixa o like, mano, já não esquece, já deixa o like agora. E mano, a trilha da Macumba, nada mais nada menos, é uma floresta super assombrada, galera. É uma floresta até que longe de casa, tá ligado? Uma floresta meio que afastada da civilização. E dentro dessa floresta tem uma trilha. Aliás, são quatro trilhas. Quatro trilhas da Macumba. E quando você entra nessa mata, tipo assim, caminhando nessa trilha, tem muita Macumba, galera. Mas tem Macumba na direita, tem Macumba na esquerda, tem Macumba na sua frente, na sua atrás. Tem Macumba por tudo que é lado. Então por isso que a gente chama a trilha da Macumba. É um dos lugares mais assombrados que eu já fui. Inclusive é um dos lugares que eu mais tenho medo e que meus amigos mais têm medo. Só que hoje, mano, eu vou cumprir um desafio que foi lançado aqui no meu canal. Vocês me desafiaram a entrar na trilha da Macumba com a minha XJ6 preparada, mano. Porque eu entrei lá de XT e todo mundo falou que XT é fácil, não sei o que. Então tá bom, eu vou entrar hoje com a XJ6 preparada. E você vai, viu? Na onde? Trilha da Macumba. Trilha da Macumba? Aham. Ah, não, não, eu vou ficar aqui, tchau. Eu não gosto de ir lá, mano, já falei pra você. Vamos comigo? Se eu for, eu não vou passar daquela entrada. Eu fico lá na... Lá você pensa e você fala, mas vamos comigo? Eu vou, mas não vou entrar. Você vai? Não vou entrar. Você vai entrar? Mano, já chamei o Miguel pra ir na trilha da Macumba com a gente, ele não quis. Não? Não. Mano, vamos levar ele. Não, não vai levar ele. Galera, é o seguinte, eu vou mostrar minha moto aqui, que eu vou, só que o Léo também é louco. O Léo é de Hornet. Mano, essa aqui é a moto que eu vou, você pode ir lá. É uma trilha, galera. É uma trilha difícil, difícil acesso. A moto não é preparada pra esse, mas como eu já fiz trilha com a XJ6, eu acho que eu vou tirar de letra. E você, vai ter coragem de entrar com a Hornet também? Não, não tem coragem, hein? Vai tentar. Vamos tentar. Vamos pegar a linha e vai partir. Galera, o Léo vai com a Hornet dele também. Mano, eu vou te dar parabéns se você entrar na trilha junto comigo, mano. Mano, eu vou tentar. Eu não vou, tipo, não vai ser um galinho que vai me atrapalhar, não. Eu vou tentar mesmo. Se for muito difícil, felizmente, né? Eu vou tentar de verdade. Tá, galera. Ó, mano. Hoje o rolê tá como? Trilha da Macumba, XJ6 e Hornetão, moleque. Segura. Mano. Nós é louco, velho. Nós é louco. Bora. Bom, eu vou levar dois rádios comunicador, porque eu não tô botando fé no Miguel. O Miguel, infelizmente, ele tem muito medo da trilha da Macumba, galera. Porque lá o lugar é sério. E outra? Já tá anoitecendo, mano. Já é 7h44 da tarde. Ou seja, quase 8 horas da noite. E ainda tá sol. Mano, porque a gente sempre deixa o pai na trilha da Macumba. Mas qualquer coisa, você fica lá fora. Tá levando rádio? Tô. Eu vou ficar lá fora, moleque doido. Não vai, não. Tô levando só de pregoção. Bom, galera. Eu vou levar o fuzil fal, que a gente nunca sabe o que tem naquela mata, tá ligado? Só sei que se tiver alguém que ele vai fazendo mal pra nós e ver um baluí desse, eu duvido que ele vai ficar na nossa frente. É só papel calção mesmo. Que nem eu falei pra vocês, os rádio comunicadores também é muito importante. Enfim, já tá tudo aqui. Vamos partir pra trilha da Macumba. Boa sorte. E vocês que duvidaram de mim, que eu ia entrar na trilha da Macumba com a minha XJ6 preparada, hoje eu vou calar a boca de todo mundo, moleque. Partiu. Bom, galera. A gente parou aqui um pouco abastecer. E, mano, o que tá mais me preocupando é o tempo. O sol já tá indo embora mais rápido que eu pensava. Eu acho que até a gente chegar na estrada de terra, já anoiteceu o total. O problema é dentro da trilha. Dentro da trilha da Macumba, pode estar de dia e lá dentro estar de noite. É muito fechada a mata. Mas, mano, eu tô coragem. Você dá coragem? Não, eu tô coragem. Vamos partir, galera. Bom, galera, a minha sorte que ainda não anoiteceu aqui nessa estradinha. Mas eu vou falar. De XJ é outra parada, tá ligado? Eu que tô vindo muito de XT. E eu andando bastante XT. Aí você vem pra uma estradinha dessa de XJ, você sofre, cara. Rapaziada, acabamos de chegar aqui na trilha. Mano, é bem complicado vir de Hornet pra cá. Porque não é moto pra isso, tá ligado? Não é moto pra ficar em estrada de terra. A frente fica completamente solta, né? E, velho, olha onde que o Renato tá passando. A minha sorte é que eu fiz trilha de XJ6 até a semana passada, se eu não me engano. E, mano, eu peguei até umas bases de andar com ela. O problema é esse buraco aqui, ó. É o buraco mais... Mas, se bem que ele tá aliviadinho até, mano. Dura o Léo. Ai, consegui. O Léo vai sofrer ali. Nossa, como que eu vou passar aqui de Hornet? Vamos, vamos, vamos conseguir. Eita, pegou embaixo. Pegou embaixo. Nossa. Meu Deus. Mas vamos que vamos, vai. Aqui pula demais. A moto escorrega demais, tem que ir muito de boa, galera. E eu tô com medo lá dentro da trilha, tá ligado? Dentro da trilha não é uma moto ágil, mas... Vocês devem estar se perguntando, Renato, você só tá indo pelo desafio? Galera, na verdade não, mano. Vamos tentar alcançar os meninos. Foi como eu falei, tá ligado? A Hornet é um pouquinho mais baixa a parte do escapamento. Então ela pega um pouquinho embaixo dela. Eu quero muito fazer um caçador lá dentro. E eu preciso coletar algumas informações confidenciais. Eu não posso falar pra vocês o que eu tô indo fazer lá, tá ligado? Além de estar cumprindo um desafio, eu vou coletar algumas informações pra mim fazer um caçador de lenda dentro dessa mata. Essa mata aí está a trilha da macumba. E dentro dela, galera, tem a árvore da macumba, tá ligado? É a árvore. Tem quatro trilhas aí. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Foi. Meu Deus, tá pegando tudo. Nessas quatro entradas tem macumba. E essas quatro trilhas dá numa árvore que se chama a árvore da macumba. Vocês vão ver que sinistra, galera. Quem segue mais tempo o meu canal sabe que árvore é essa. É sinistrona demais. E, mano, pode ver. Pra dentro da mata já tá até escuro, mano. É uma mata muito fechada. É uma mata que não permite erros. O pneu da minha Hornet, tipo, tá muito liso. Eu acabei de trocar e ainda tá com aquela cera na parte de trás. Então tá escorregando demais. Eu tô sentindo a rabeta escorregar. Por isso que vocês tão vendo que eu tô com o guidão meio assim, ó. Tô tentando consertar a moto a cada vez que eu acelero. Então... Acho que não é ali não, Miguel. É aqui, ó. Galera, essa é a entrada, mano. Mano, já tá escuro lá pra dentro. Desce aí, Miguel. Deixa eu ver uma coisa. Nossa, mano. Já tá escuraça aqui, velho. Acho que eu vou conseguir entrar aqui, hein. Bom, galera. Chegamos aqui. Só pra explicar o que eu já resumi explicando pra vocês. Ficou confuso, eu sei. Mas é o seguinte. Aqui é uma entrada. Essa aqui é uma mata enorme, galera. Ela é muito grande. E aqui é uma entrada dela. Miguel, existe mais três entradas. Até mais. É que eu saiba. Essa é uma das entradas. E existe mais três. Que eu saiba. E essa trilha aqui leva aonde? É uma árvore gigantesca, assim, ó. Mas eu acho que é a maior árvore que tem aqui dentro, mano. É, é a maior árvore. E é cheio de negócio amarrado, assim. Qual que é o nome da árvore? A árvore da macumba, mano. Galera, essa árvore era cheia de sacolinha amarrada. Só que assim, que nem eu falei. Eu não tô vindo só por causa do desafio. Eu não posso falar o porquê eu tô vindo aqui. Mas, resumidamente, basicamente, eu tô vindo aqui pra estudar a tática de entrar nesse lugar de madrugada. Porque, assim, toda vez que eu vim aqui de madrugada, a gente nunca consegue chegar na árvore da macumba. Nunca. Sempre na metade do caminho dá algo errado. E olha que a gente já veio mil vezes aqui. Verdade. Não, nunca. A gente consegue ir agora na árvore da macumba, mas de madrugada não. Verdade. A última vez que você entrou aqui, eu tava com você, pelo menos. Você começou a passar mal, sentiu uma coisa ruim. Brigou com todo mundo, com a equipe inteira. E a gente te tirou, tá ligado? E a gente não conseguiu chegar até a árvore. A árvore mãe, a árvore da macumba. E eu não posso falar o que a gente veio fazer aqui, né? Eu posso? Não, não vou falar não. Beleza. Criou coragem? Vamos entrar? Tá escurecendo agora que eu não entro mesmo. Vou ficar aqui fora. Sério, mano? Vamos entrar? Não, não. 100 reais? Não, não entro aqui dentro, não, mano. Uma hora quente, tá escurecendo. 500 reais pra você entrar? É. Continua aqui fora ainda. Mil reais? Vamos, agora. Vamos mesmo? Vamos. Mas tem que pagar? Não, mentira, não vou, mano. Nem por mil ele entra, mano. Ô, nego, você vai entrar com a Hort? Bora? Não. Que? Não. Que mãozinha essa daqui? Não sei, mas tá vendo que você me dá. Não, não, só pro Miguel. Vamos entrar? Nego, eu vou entrar, mas eu... Você acha que dá pra mim entrar de chiotas junto com você? Porque é o seguinte, eu vim o caminho inteiro aqui na trilha, tipo, vindo pra cá e começou a pegar tudo embaixo do escapamento, mano. Eu acho que não vai dar pra entrar aí pra dentro. Você não quer entrar com a Hort? Mano, eu acho que não vai dar. Sabe por quê? Hã? Se der alguma coisa ruim lá, como que eu vou fazer a volta com a Hort pra sair? Eu consigo com a XJ, mano. Ah, mas a XJ é mais alta. É, verdade. Não, pera, ó, a XJ pegou embaixo? Não. Porque a minha teve uma valeta enorme que teve ali embaixo. Pegou tudo, eu tive que levantar o corpo da moto e acelerando. Fica muito sem jeito. Verdade, galera. A moto do Léo é muito baixa. Mano, então deixa a sua moto aqui, o Mi fica cuidando, fica com rádio e fala o seguinte, eu entro com a XJ e você entra... Eu entro escoltando. Demorou. Demorou? Fechou. Porque eu tenho coragem de entrar com você, até porque a gente entra várias vezes. Só que com a Hort eu acho que complicou. Tá. Arregou. Arregou de entrar com a Hort. Arregou, é verdade. O outro dia nós tenta, então. Galera, eu acho que é o seguinte, tá? De noite, se acontecer alguma coisa errada lá dentro, o Léo não vai ter agilidade, até porque a Hort é mais pesada que a XJ, é mais baixa que a XJ. Pode acontecer algo de ruim com ele lá. Então, acho que é melhor só entrar com a XJ, porque se acontecer alguma coisa, eu largo a XJ e venho, mano. Venho. Foda-se. Então vamos entrar? Nego, já preparou o rádio? Preparei o rádio. É o Léo ou é você? É, acho que é o Léo, né? É, Miguel não. Escuta aí. Eu nunca vi esse aoba aí na escuta, só ouvir e câmbio, tô na escuta. Tá, vamos. Vamos? Galera, vou criar coragem, vou aumentar a XJ, é muito perigoso, se acontecer alguma coisa, eu, mano, vou derrubar minha moto e vou voltar correndo. Então, Deus me ajude. Vamos fazer uma oração antes de entrar, que é muito importante. Partiu entrar na trilha da Macumba de noite, mano, que anoiteceu. Léo, que bagulho sinistro, mano. Bora lá? Você vai me seguindo, né? Vou te seguindo. Tá. Galera, então aqui a XJ6, não sei se vai dar pra enxergar muita coisa. Toda vez que a gente vem, a gente acaba vindo muito tarde. E, mano, com a XJ6 tá difícil. O meu maior medo é que ela tá solcando e tá fazendo muito barulho, mano. Vai chamar atenção que a gente não quer. Mano, eu tinha esquecido dessa parte, galera. XT aqui passa mal, mano. Meu, aqui de noite tá muito medo. E aqui de dentro tá muito noite já. Mano, ó meu painel, que louco, gente. Mano, meu painel deu uma desligada muito louca aqui, mano. Mas vamos lá. Tô cobrindo o Rê. A gente já fez uma oração pra entrar aqui. Sempre é bom, né, galera? Pedir proteção. Independente do lugar, a gente respeita qualquer outra religião, tá ligado? A gente não tá aqui pra desrespeitar nada. O Miguel tá chamando. Oi, Miguel, tá na escuta? Não, não escuta. Porque a gente só veio aqui fazer uma breve missãozinha e já aproveita e já cumpre um desafio já. Oi, Mi, tô na escuta, tô na escuta. Mano, parece que tem gente andando aqui dentro, velho. Como assim, tem gente? Tô aqui no passo aqui. Eu acho que tem gente aqui. Vamos lá. Pera aí. Fica aí. Vamos avisar o Renato. Minha XT não tava em casa, o Renato pediu emprestada. Então eu não tinha nem como 20XT também. Ou seja, vocês me desafiaram, eu tô fazendo. Mas, mano, que lugar é sininho, galera? Tô com muito medo, mano. E o Léo sumiu, mano. Tem, mano. Tem passo aqui no marco, velho. Tem passo aqui no marco. Deixa eu revisar o Rê. Galera, que lugar sinistro, mano. Ó, cês duvidou, mano? XJ... Corre! Oi. O Miguel falou que tá ouvindo o passo na mata. Lá perto dele. O que que cê falou, Miguel? Ô, Renato. Mano, eu tô ouvindo o passo dentro da mata, velho. Será que não é a gente andando, não? Mano, eu tenho quase certeza que é a gente. Eu acho que estão em duas pessoas. Não, não. Tô perguntando, será que é nós aqui? Eu e o Léo? Não, nego. O barulho de vocês é outro. Tão ouvindo outro barulho aqui perto de mim, aqui, tá ligado? Ué, mano. Mas cê tá ouvindo minha moto? Tá conseguindo ouvir o barulho da minha moto? Não, mano. Não tô ouvindo a moto. Só tô ouvindo esses espaços aqui. Cês tão muito longe da entrada aqui, mano. Sem mancada. Tô ficando com medo aqui fora, velho. Mano, nós já tão, o quê? Uns 300 metros pra dentro, mano. Ô, eu tô quase chegando na árvore. Fica com a arma aí. Se esconde no mato, já, já a gente chega. Mas, mano, o bagulho tá andando demais, velho. Tá chegando... Mano, presta atenção aí, mano. Tem mancada mesmo. Vamos apertar os passos, Léo. Galera, o Miguel acabou de relatar lá no rádio que tem gente na mata. Isso não me espanta tanto, porque tem mesmo, mano. Tem gente aqui que vem fazer trabalho. Pode ser uma dessas pessoas. A pergunta que fica no ar é... Quem que vai ter mais medo? Eu ou eles? Mano, eu creio que eu vou dar mais medo neles porque eu tô com a moto. Olha aí, galera, a árvore aí, ó. Será que chegamos? Tô ouvindo... Tô ouvindo algumas coisas, mano. Tô ouvindo? Galera, pera aí. Eu tô ouvindo os negócios, galera. Bem aqui, mano. Já vou deixar minha moto pronta a fuga. Oi? Miguel. Mano, eu não tô de brincadeira. Deu alguma coisa aqui. Oi, o Miguel falou. O que você falou, ô, Miguel? Eu não tô de brincadeira, mano. Deu alguma coisa aqui. Não, eu também ouvi aqui pra esse lado também. Tem gente dentro da mata, mano. Tem alguém aí? Tô pra cá, tio. Eu tô sozinho aqui, mano. Tô armado, mas tô sozinho, velho. Calma aí, eu já vou. Já vou, pera aí. Tem alguém aqui. Eu sei. Calma aí, ó. Vai ser rápido o que eu preciso fazer aqui, galera. Galera, eu vou fazer o que eu preciso fazer aqui. Eu preciso analisar algumas coisas. Entradas. Mas só pra mim explicar pra vocês. Aqui é uma trilha que dá nessa árvore. Se você vir aqui, ó. Você pode ver que a trilha continua. Mas não é que a trilha continua. Tem outra trilha lá. Tem uma trilha aqui. Só que aqui é mais fechada. E nessa trilha aqui, tem quase três trilhas que se encontra pra chegar nessa. Acabei de ver alguma coisa indo na direção de vocês, velho. Volta pra cá. Volta pra cá. Corrê. Calma aí que eu tô armado. Aliás, o Léo tá armado. Pera aí, mano. Eu tô quase resolvendo aqui. Eu vou só mostrar e eu já tô voltando. Atropela, mano. Coisa atropela. Pô, o Miguel tá em desespero, mano. O Miguel tá em desespero. Galera, olha a árvore que eu falei, ó. É a maior árvore da floresta. Eu tô preocupado. Tô muito preocupado. Olha. Eu tô falando, mano. Esse lugar é sinistro, velho. Vamos, mano. Não tem que enrolar no evento, não. Galera, olha o tom de amarração que essa árvore tem, mano. Eu vou voltando pra onde o Miguel falou. Tá vendo gente aqui. Ô, Léo. Oi. Vem pra cá. Não se afasta, não. Galera. Vou proteger o rei. Olha o tanto de amarração que tem essa árvore. Isso aqui é verdade, esse aqui é sério. Galera, essa árvore é a maior... Cheio de amarração aqui. Que existe, mano. Mano, não tá ligado aí? Mano, tamo com duas não tá ligado aqui. Tá na árvore ou vocês tão perto de... Passou uma luz aqui, né? Eu tô na árvore, mano. Eu já tô aqui na árvore já. Tamo indo embora agora. Olha aqui, rapaziada. Muita amarração, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Passou uma luz do meu lado, quase. Relaxa que eu tô voltando. Relaxa que eu tô voltando. Tô indo. Eu quero ir embora daqui. Tem que tomar muito cuidado onde pisa. Vamos, Léo. Vamos, vamos. Que eu quero ir embora. Galera, pera aí. Eu só vou... Dar um corte no vídeo. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou analisar umas paras e já volto. Prontinho, galera. Já analisei o que eu tinha que analisar. Vamos ir agora. O Miguel disse que tem gente perto dele. Eu vou falar. Se alguém trombar aqui na minha frente, pode armar, fala o que for. Eu vou arrancar essas J6 até atropelar, mano. Não tô de brincadeira, não. Tá indo embora já. Meu Deus. É muito ruim ficar aqui. Meu Deus, tem alguém atrás de mim. Meu Deus. Ai. O Léo tá pro pau ali. Ele é mais fácil de botar mais medo que eu. Galera, essa floresta que é muito sinistra, mano. Confesso que eu me arrependi de ter vindo justo hoje. Eu lembrei que hoje é um dos dias mais movimentados. Corre. Tem alguém. Corre. Tem alguém. Tem alguém. Corre. Corre. Fudeu. Fudeu. Volta aqui, Léo. Volta aqui, Léo. Tem alguém, velho. Eu juro que eu vi. Léo. Onde eu tô? Vai me deixar, pô. Onde eu tô? Tá aqui. Eu juro que eu vi. Eu juro. Eu juro. Eu juro também. Meu Deus, onde eu tô? Joga. Eu não tô rindo. Olha o f... Tem uma antena. Léo, deixa eu ver aqui. Aqui minha moto não passa. Olha o f... Fudeu, galera. Eu tô rindo. A minha moto jogando painel, galera. Fudeu, mano. Meu Deus, viado. Você me deixou sozinho lá. Minha moto morreu, mano. Eu te amei, ajuda, mano. Não vi, mano. Tinha que ir atrás de mim. Eu juro. Nossa, ele me... Eu avisei que tinha... Gente passou por mim. Eu avisei. Nossa, mano. Eu acho que eu acabei com a minha moto vindo, mano. Eu vim muito rápido. Aparentemente... Não pegou tanto escape. Nossa, mano. Vamos fora? Vamos embora. Galera, eu vou finalizar esse vídeo lá em casa. Vamos embora. Eu vou proteger aqui. Pega as coisas aí no meio do mato. Quem tá aí? Galera do céu. Vocês não viram o que eu vi, mano. Só que aqui agora a história é outra. Mano, o Léo me deixou sozinho. Minha moto não ligava mais. Não tem desespero, mano. Você é louco, gente. Nunca vem aqui, mano. Nunca. Nunca vem aqui. Tem muito barulho no mato, gente. É sério. Muito. Guarda as armas aí, Miguel. Guarda. Vou ligar esse jota. Bom, galera. Chegamos em casa bem, graças a Deus. Já tá bem de noite. Bem de noite mesmo, mano. O Léo já tá até comendo. Foi de boa? Ah, foi bem sim. Não curtiu não? Galera, o Miguel foi embora dizendo que tava passando mal. Ó, ó, ó pra você ver como que é o bagulho, mano. Ele já foi embora. Diz que não tava se sentindo bem. Foi pra casa, foi tomar um banho. E talvez ele volte ainda hoje, mas talvez não. E você correu dentro de uma macumba hoje, né? Foi não, velho. Na hora que eu cheguei aqui no portão, mano, eu vi o barulho das motos. Não, ainda bem, né? Ah, mas ele já tava anoitecendo, mano. Já tava anoitecendo, verdade. Mano, ele tava no meio da trilha. Ó o que aconteceu. No meio da trilha, o Léo fala. Mano, tem alguém ali. Começa a socorrer. A minha xixota 6 não desliga. E não liga mais. E eu, Léo. Não, aquele lugar lá é foda. Léo, socorro. E ele vazando. Galera, que desespero, mano. O Léo fugindo, mano. O Léo correndo. Eu, Léo, deixa eu sozinho, mano. Ele nem me ouviu. Ele vazou. E a moto não ligava, mano. Que desespero. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, vai deixando o like. Tamo junto. Valeu, nóis. E fui. E se você gostou do vídeo, vai deixando o like. E se você gostou do vídeo, vai deixando o like. E se você gostou do vídeo, vai deixando o like. E se você gostou do vídeo, vai deixando o like. E se você gostou do vídeo, vai deixando o like. E se você gostou do vídeo, vai deixando o like. E se você gostou do vídeo, vai deixando o like. E se você gostou do vídeo, vai deixando o like.